Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e no vídeo de hoje você embarca em mais uma aventura comigo com relação ao meu cabelo. No vídeo de hoje eu vou tentar, tentar por aqui, porque eu não sei se a cor vai pegar no meu cabelo, mas eu espero que sim. Enfim, a gente vai tentar pintar o meu cabelo de roxo e você vai acompanhar o passo a passo junto comigo. Eu já pintei ele de rosa, mas eu infelizmente não gravei aqui pro canal, então dessa vez eu decidi gravar pra vocês como que eu fiz pra pintar o meu cabelo. Eu vou usar a mesma tinta dessa vez, só que na versão roxa, gente. Será que vai dar certo? Eu espero muito que sim. Então, vamos lá comigo? Pra começar eu coloquei essa capinha pra não sujar minha roupa, isso é muito importante, porque vai fazer sujeira. E eu usei essa tinta que se chama Splat e a cor dela é Purple, ou seja, roxo. Então a primeira coisa que eu fiz foi separar o meu cabelo em várias seções. No meu caso eu separei em quatro partes, coloquei a luvinha, né, pra minha mão não ficar toda roxa e desembarassei o cabelo. E é importante lembrar que o primeiro lugar que você coloca a tinta sempre vai ser o lugar que a cor vai ficar mais forte. Então eu decidi colocar na parte da frente primeiro, que pra mim é mais importante, pra tirar foto e tal. E tudo que eu fui fazendo basicamente é colocar a tinta no cabelo ou na minha mão e ir esparramando pelo cabelo. Duas coisas muito importantes que eu esqueci de fazer é abrir as portas pra não ficar aquele cheiro horrível de tinta que faz super mal. E você pode até morrer intoxicado. E também passar um creme nas partes que o cabelo poderia manchar a minha pele, por exemplo, no pescoço, na testa. E depois vida que segue, né? Vamos terminar de passar tinta nesse cabelo. E como vocês podem ver, eu fui passando no meu cabelo inteiro o mesmo processinho, tomando cuidado pra não deixar nenhuma parte loira, nenhuma parte sem tinta. E depois ficou essa maravilhosidade aí, eu prendi com o prendedorzinho e coloquei a sacola. Deixei mais ou menos uma hora e depois tirei, lavei com shampoo e condicionador. E olha, gente, olha a cor super viva, maravilhosa, né? Eu tava com medo de não pegar na cor do cabelo, porque tava um pouquinho escuro, loiro. Mas deu super certo e ficou do jeitinho que eu queria. Ficou um roxo maravilhoso, quase pra um tonzinho de azul. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. E tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!